O motorista de uma carreta passou um grande susto ao tentar subir com o veículo na Rua Pérola, no setor Jardim Ana Paula, em Anápolis. De acordo com testemunhas que estavam no local, a carreta transportava uma carga semelhante à soja, no momento em que ela não suportou o peso e acabou descendo de ré e tombando. A carga ficou toda espalhada pela pista e apesar do susto, felizmente não houve feridos. Olha que situação. Ao tentar subir essa rua, o veículo na Rua Pérola, no Jardim Ana Paula, em Anápolis, não suportou o peso e toda a carga acabou sendo despejada aí no asfalto. Tem mais participação em prudência no trânsito e desrespeito à sinalização. Vem causando transtornos na Avenida Circular Atenção SMM com a Avenida Goiás, no setor Urias Magalhães, aqui em Goiânia. De acordo com o telespectador do Jornal do Meio Dia, os motoristas estão fazendo conversão proibida. O telespectador pede fiscalização no local. Vamos ver aí o flagrante do telespectador do Jornal do Meio Dia. Mostrar aqui minha indignação aqui, ó. Vários motoristas fazem conversão ali proibida, tá vendo? Um acidente ali acabou de acontecer. Todo dia é isso. Tá vendo? Olha lá, eles viram ali, ó. Não pode, tá vendo? Sinal verde ali, ó. Furando, sinal. E olha lá, acidente aconteceu, ó. Se tem problema no trânsito na sua região, na sua cidade, mande pra nós o 985-197000. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade, porém até o momento não houve retorno, mas está aí o flagrante, SMM. A gente vai continuar tentando o contato com a assessoria pra que alguma coisa seja feita ali, a fiscalização. Claro, claro, o motorista infrator, ele tem que ser punido.